O Instituto Oficial de Estatísticas da Argentina divulgou hoje números novos da economia. E eles mostram que a parcela da população que vive abaixo da linha da pobreza aumentou em 3 milhões e 400 mil pessoas nos primeiros seis meses do governo de Javier Milley. Mais da metade dos argentinos das regiões urbanas está em situação de pobreza ou de indigência. São quase 16 milhões de pessoas. Javier Milley assumiu o governo em dezembro do ano passado e promoveu uma série de medidas drásticas para controlar a inflação, a escalada do dólar e o aumento da dívida pública. Quando ele assumiu o governo, a inflação mensal era de 25%. No mês passado, foi de 4,2%. Hoje, o governo Milley declarou que recebeu a Argentina com a pior herança da história e que o país ainda atravessa uma crise grave.